Eu digo assim, que o futebol se joga com a cabeça, é a compreensão. Tem atletas e a grande maioria deles compreende muito bem a função que ele exerce. Aliás, todos eles, a sua função exercida eles compreendem. Uns compreendem o mecanismo todo, ou só defensivo, ou só do meio campo, mas tem uns que compreendem. E tem uns que eles não conseguem falar isso pra vocês, mas não subestimem, eles sabem a função deles. Eu vou dizer, eu vou contar a história toda do que aconteceu nisso daqui. Nós estávamos entrando na entrevista coletiva, mas eu só não vou dar nome, aí me permitam. Nós estávamos entrando na entrevista coletiva, e aí o cara faz uma citação assim, porra, é que nem o livro que fulano esqueceu, burro mas com sorte. E no jogo nós mudamos pra um 4-2-3-1, pra quatro, dois volantes, dois meias e dois atacantes centralizados. E nós fizemos o primeiro gol com o cruzamento da direita com o Liedson com dois pivôs dentro da área. E nós fizemos o segundo gol, que o Leandro Castanet tira a bola e o Emerson está na meia esquerda, recebe a bola na meia esquerda, conduz e passa pro Adriano, que está enfiado junto com o Liedson e faz o segundo gol. Aí nós mudamos de um 4-2-3-1 pra 4-4-2, com dois volantes, dois meias e dois atacantes, e o cara vem me falar de boa de gol. Qual que eu diria? A burra é tu, cara, que não consegue enxergar um desenho tático e uma formação diferente de uma equipe. Aí foi o que eu fiquei, a minha orelha ficou vermelha, eu disse assim, eu, taticamente eu sou bom pra caralho no que eu faço, eu sei o que eu faço. Mantendo-se todos os atletas, vou botar na condição não, mantendo-se todos os atletas que têm, mantendo essa saúde, essa staff, trazendo um articulador, ela vai bater campeã. Ou esse ano ou o ano que vem ela vai bater campeã, algum dos torneios, vai bater campeã. Não, dessa, dessa, mantendo essa equipe, eu não sei, mas mantendo essa estrutura, esses atletas, acrescentando um articulador, nós precisamos com a saída do Lodeiro, e mantendo essa equipe, se não bater esse ano, o ano que vem, até porque uma equipe ela tem que ser montada, então me dê um ano de trabalho. Se ela não bater campeã esse ano, ela bater, repito, só quero um ano de trabalho, senão o cara fica assim, né. Tchau, tchau. Tchau.